Sob a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão agradecendo a todos os colegas de trabalho da Assembleia Legislativa que vão ajudar a fazer esta sessão, mais uma sessão ordinária e eu quero agradecer a companheirismo de todos. Faço aqui antes de dar prosseguimento o registro da presença aqui das vereadoras Sissi e Ema da cidade de Lauro Miller que estão aqui, bem como também eu vejo ali o prefeito de Bombinhas, prefeito Paulinho, seja bem-vindo também e depois a todos os outros e outras que estão aqui nos acompanhando que o cerimonial vai pegar o nome de todos para que faça o registro aqui. Eu convido o senhor secretário, deputado Minoto, para que possa fazer a leitura das atas das sessões anteriores. Deputado Minoto, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham. Faço aqui a leitura da ata da centésima quinta sessão ordinária da terceira sessão legislativa da décima nona legislatura da Assembleia Legislativa, realizada em 21 de outubro de 2021, sob a presidência do deputado Kennedy Nunes e a secretaria do deputado Silvio Drevec, como ad hoc. Às 9 horas do dia 21 do mês de outubro do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor Silvio Drevec para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações fizeram uso da palavra os senhores deputados. Neudir Sareta, Silvio Drevec e Moacir Sopelsa. Grande expediente. Não houve o uso do horário destinado aos partidos políticos. Ordem do dia. Os pedidos de informação nº 662 a 671 barra 2021. As moções nº 912 a 923 barra 2021. E os requerimentos nº 1.877 a 1.880 barra 2021. Deixaram de ser apreciadas por falta de quórum. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 1.873 a 1.876, 1.878 e 1.879 barra 2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 2.147 a 2.154 barra 2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para o dia 25 de outubro às 19 horas. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Leitura da ata da 12ª sessão especial da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 25 de outubro de 2021. Presidência. Deputado Silvio Drevec. Às 19 horas do dia 25 do mês de outubro do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à soleridade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssima senhora vice-governadora do Estado de Santa Catarina, Daniela Cristina Reiner. Excelentíssimo senhor deputado estadual Ivan Atts. Excelentíssimo senhor deputado estadual José Milton Schaeffer. Senhor secretário executivo de comunicação do governo do Estado de Santa Catarina, João José Pereira Cavalazzi. E o senhor presidente da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, Adjore. José Roberto de Champs. Ato contínuo. O senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação, acolhida pela mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em homenagem aos 40 anos de fundação da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, Adjore. No momento seguinte, houve a execução do hino nacional. Prosseguindo, o senhor presidente convidou para fazerem uso da palavra os senhores deputados Ivan Atts e José Milton Schaeffer. Dando continuidade à solenidade, o senhor deputado Silvio Drevec, na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão, fez uso da palavra. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata do homenageado, que na oportunidade recebeu honraria do Poder Legislativo. No momento seguinte, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o senhor presidente da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, José Roberto de Champs. Na sequência, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra a excelentíssima senhora vice-governadora do Estado de Santa Catarina, Daniela Cristina Reiner. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com seu comparecimento, e convocou outra sessão ordinária para o dia 26 de outubro no horário regimental. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, senhor deputado. Lida as atas que os deputados já receberam seus e-mails em consonância ao nosso regimento interno, dou-as por aprovado. Peço para que a assessoria possa fazer a distribuição do expediente, e antes de nós abrirmos para as breves comunicações, queria fazer o registro do nosso querido amigo Levi, presidente da colônia de pescadores de Balneário Camboriú, e está aqui acompanhado também dos seus amigos. Muito obrigado a todos que fazem parte da colônia de pescadores. Está também o Levi, o Marcos, que vieram aqui. Sejam bem-vindos. Deputado Jerry Comper. Pela hora, senhor presidente, eu queria fazer um agradecimento ao nosso prefeito do município de Aurora, prefeito Xandão, e hoje está a nossa primeira dama do município, a Josi, a Luciana, que é a nossa esposa do nosso saudoso, o doutor Ronaldo, nosso vice-prefeito, e dizer que as nossas costureiras, as nossas agricultoras, as nossas professoras, dona Bárbara, são muito bem-vindas aqui a essa casa. É motivo de orgulho para todos nós, que nesse momento estamos como deputados aqui na Assembleia Legislativa, representá-las todas aqui. Então, um agradecimento a todas vocês, a Adriana, a dona Margarete, a Neuza, a Carmen, a Ivana, a Tatiana, a Juliana, a dona Marli, a dona Marlete, a Márcia e a dona Isabel. Prefeito, obrigado por estar proporcionando, nesse momento, a todas... Mais 30 segundos, deputado. Estar proporcionando a todas essas mulheres guerreiras do nosso município de Aurora, a nossa querida Aurora, por estar conhecendo o parlamento catarinense, presidente, por estar conhecendo o trabalho de todos nós, deputados, não só do deputado Gerri, mas de todos os deputados, que nós todos estamos aqui procurando fazer e dar o nosso melhor para toda Santa Catarina. Sejam todas muito bem-vindas a essa casa que é de todos nós. Faço a palavra da mesa diretor, as palavras do deputado Gerri Comper, que com certeza tem esse conhecimento das pessoas e sejam bem-vindas aqui. Em breves comunicações, eu chamo o deputado Adrianinho, Partido dos Trabalhadores, para que possa fazer a sua manifestação por um tempo de até 10 minutos. Em seguida, o deputado G.C. Lopes. O nosso boa tarde, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas estaduais, cumprimentar a todo o público que hoje nos prestigia, sejam bem-vindas, bem-vindos a esse espaço na Casa Legislativa de Santa Catarina. Cumprimento a todos que nos acompanham através das redes sociais, pela TVAO. Enfim, senhor presidente e colegas deputados e deputadas, a Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviço do Estado de Santa Catarina e os sindicatos filiados, divulgaram na última semana uma nota pública com o tema Discriminação nunca, somos trabalhadores diversos vendendo nossa força de trabalho com dignidade. Não é novidade para ninguém que algumas empresas utilizam de critérios como aparência, a orientação sexual ou a cor da pele em suas contratações, estabelecendo um padrão como uma política discriminatória de exclusão de escolha de pessoas. Recentemente, esse tema ganhou destaque nas redes sociais, com a divulgação do que seria um vazamento de um áudio, inicialmente sem citar a empresa e a pessoa de origem. Logo em seguida, passaram a surgir postagens atribuindo a origem a uma funcionária do RH de uma determinada rede de farmácias do Rio Grande do Sul. A empresa divulgou nota negando a acusação no princípio. Na gravação, esta mulher recomenda que as lojas contratem trabalhadores, aspas, bonitos, já que feio ou bonito, a gente vai pagar o mesmo preço, né? Na mensagem, ela pede que sejam evitadas contratações de pessoas tatuadas, que usem piercings gordas ou LGBTQI+. Fica claro e evidente aqui esta discriminação que sempre existiu no Brasil e que nos dias atuais se torna ainda mais manifesta. No setor do comércio, o padrão se torna evidente quando nos vemos atendidos nos balcões por uma grande maioria que se encaixa nos padrões determinados por tais preconceitos. A atitude de forma disfarçada ou, assim, escancarada com este áudio divulgado é da mesma forma deplorável e inaceitável. Não podemos nos calar diante deste debate. É preciso combater discursos e práticas que diferenciem as pessoas e normalizem o que não é normal. A FESESC e os sindicatos filiados manifestam sua indignação diante de qualquer empresa que utilize critérios discriminatórios de qualquer natureza na contratação dos trabalhadores e trabalhadoras e, neste caso específico do áudio vazado, apoia a investigação aberta pelo Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul para determinar a verdadeira origem de gravação e punir os responsáveis. Ainda que, no dia 22 de outubro, antes havia negado, a empresa que antes havia negado assumiu a origem dos áudios e demitiu uma coordenadora da empresa a qual encaminhou esses áudios. Que essa notícia, senhores e senhoras deputados e deputadas, sirva de exemplo para que esta prática seja abolida do mundo do trabalho, respeitando e acolhendo os trabalhadores na sua diversidade. Porque somos seres humanos vendendo nossa força de trabalho e temos todos e todas, sem distinção alguma, o direito de fazê-lo dignamente. Discriminação se combate continuamente, promovendo, não só no discurso, mas também nas ações, atos de respeito e igualdade de tratamento, independente das diferenças pessoais. Ações positivas, como contratações que evidenciam a diversidade, devem, sim, ser promovidas e devem ser valorizadas. Ainda, senhor presidente e colegas deputados e deputadas, a todos que nos acompanham, a pandemia revelou-se perversa desde que iniciou. O Brasil já ultrapassou mais de 600 mil mortos. O cenário é de desolação, ao mesmo tempo que as políticas adotadas pelo governo federal são aquém do que a população merece e que precisa nesse momento histórico, chegando ao ponto, inclusive, de atrasar a compra de vacinas e negar a sua importância. Uma das categorias de trabalhadores que mais ficou neste fogo cruzado durante todo esse período foram os comerciários e comerciárias nesse país e aqui em Santa Catarina, reféns da falta de garantias e de estabilidade, tendo que ariscar a sua vida e também de sua família, em meio à guerra injusta e trágica da polarização entre a saúde e vida versus a economia. O levantamento do Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas, o DIESE, mostra que nos seis primeiros meses deste ano, o número de trabalhadores com carteira assinada desligados por morte subiu 87% em relação ao mesmo período do ano passado. Esta pesquisa levou em consideração os dados do CAGED, do Ministério do Trabalho. No varejo, os desligamentos do trabalho por morte subiram 92% e no comércio atacadista quase que dobraram com alta de 99%. O cargo que registrou, senhores deputados, a maior alta de mortes foi o vendedor do comércio atacadista com elevação de 204%. Depois, vem o assistente administrativo e o auxiliar de escritório, os dois com alta de 122%. Uma realidade muito triste. Em 30 de outubro próximo, comemora-se o Dia do Comerciário da Comerciária, uma data que tem suas origens no início do século passado, onde as condições de trabalho eram completamente abusivas, com jornadas de 12 ou mais horas, sem descanso em feriados ou em finais de semana. E para fazer frente a essa imensa exploração, somente a organização e a unidade da classe oprimida. E foi assim que começaram a surgir os primeiros grupos e associações que mais tarde se consolidaram nos sindicatos dos trabalhadores. As manifestações por direitos e a valorização difundiram-se em todo o país. No dia 29 de outubro de 1932, houve uma grande manifestação no Rio de Janeiro, com mais de 5 mil comerciários e comerciárias marchando em direção ao Palácio do Governo naquela época. Os manifestantes, senhor presidente, foram recebidos pelo presidente Getúlio Vargas, que aceitou as reivindicações dos trabalhadores e assinou o Decreto-Lei nº 4042, determinando uma jornada de trabalho de 8 horas por dia e repouso semanal remunerado aos domingos para todos os comerciários e comerciárias. A lei foi publicada no Diário Oficial no dia 30 de outubro de 1932, mas foi somente em 2013 que esta data foi reconhecida pela presidenta Dilma Rousseff, que tornou oficialmente o dia 30 de outubro como o dia do comerciário, o dia da comerciária. Novamente, a classe comerciária entrega desafios gigantescos para a categoria e para toda a classe trabalhadora. A precarização agravada pela pandemia, somada às políticas de flexibilização das leis trabalhistas, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, colocam o Brasil em situação alarmante no cenário mundial, com desemprego e fome, voltando a assombrar milhões de famílias brasileiras. E é por isso que, nesta data, eu que também sou comerciário, me uno a todos os meus colegas de Santa Catarina e do Brasil para relembrar a nossa importância histórica da categoria para o avanço nos direitos da classe trabalhadora desse país. Parabenizar a todos os trabalhadores e trabalhadoras do comércio pela resistência, pela bravura, pela ousadia e criatividade diante dos cenários tão desfavoráveis que acompanhamos. Gostaria também de deixar aqui o meu abraço e o mais forte pedido de que nunca se cansem. Somente a classe trabalhadora unida pode transformar a realidade de desigualdade e de injustiça. Os comerciários e comerciárias já mostraram e continuam mostrando diariamente que isso é possível. Não tenho dúvidas de que juntos avançaremos e vamos superar esse momento difícil que o Brasil passa, de retrocessos e perda diária de direitos. Juntos vamos retomar a alegria e o pão na mesa de todos os brasileiros. Juntos vamos tornar o Brasil feliz de novo. Por isso, senhores e senhoras deputadas, desejo aqui os nossos parabéns pela passagem agora no próximo dia 30 de outubro, aos comerciários e comerciárias, pelo seu dia, pelo nosso dia, e um grande muito obrigado pela luta constante, fundamental e diária, que garante a esperança que os trabalhadores e trabalhadoras precisam para poder seguir em frente. Um grande abraço, desejo uma boa sessão, senhores e senhoras deputados. Obrigado, deputado Adrianinho. Com a palavra o deputado Gessé Lopes, por um tempo de até 10 minutos. Logo em seguida, deputada Paulinha. Requerimento, solicitando informações, assista. Só um pouquinho. Senhoras e senhores, esta semana, o governador Moisés deu um golpe certeiro no coração das famílias catarinenses. O desgraçado sancionou a lei que escancara pautas feministas dentro das escolas estaduais. É exatamente isso que eu estou falando. As peludas, maconheiras, aborteiras, abortistas, vão pautar conteúdos na escola do seu filho. E eu vou provar aqui que voto mal dado, deputado Kennedy. Que arrependimento o dia que eu confiei nesse cara. E os indícios do que ele seria, o que é, já vinha desde o início, quando eu estive lá no gabinete dele, bem no início do mandato, que eu levei para ele a importância de vetar os projetos do PCdoB da legislatura anterior. E ele disse para mim que não ia fazer esse tipo de política, que ele ia fazer um governo republicano e que a esquerda inclusive votou nele. Infelizmente, foi isso aí que a gente elegeu no número do Bolsonaro. Os Bolsonaras confiaram quatro anos de mandato a esse canalha aí que espero eu que ano que vem não esteja mais lá. Mas, eu quero crer que tenha sido mais por burrice mesmo, por falta de conhecimento, de causa, do que por canarice, que eu acho difícil. Inclusive, muitas vezes, os deputados ficam esperando que os projetos deles vão vir lá, feministas, escrito bem grandão, assim, com título, grandão, bonitão, o comunista, eles têm medo, eles têm vergonha, eles dizem que isso é teoria da conspiração, eles não vão dizer. Depois se arrepende, porque não conseguem interpretar um projeto de lei de uma página. Uma página. Uma página. Quer ir ler lá na Imenta, que aí é bonitinho, que está escrito na Imenta, inclui como conteúdo transversal no currículo das escolas públicas e privadas do Estado de Santa Catarina, a história das mulheres do campo e cidade em Santa Catarina. Daí, você lê isso aqui, porque é isso aqui que passa aqui no telão, quando está sendo lido, aí a pessoa não pegou para ler e vota achando que está votando realmente nisso aqui. Mas aí a gente vai ler o projeto de lei. No artigo 1 fica o conteúdo a que se refere, o capte deste artigo, tem como objetivo promover o conhecimento da história das mulheres de destaque e olha o jabuti, e de outros movimentos que contribuíram para a emancipação das mulheres para alcançar espaços de igualdade de gênero. E quem que é o movimento que contribuiu para a emancipação da mulher? Pode passar a imagem. Essa é uma ONG feminista, Emancipa Mulher. O Emancipa ONG de Educação Popular lança o Emancipa Mulher, escola de emancipação feminista e resistência antirracista. Vocês viram? Não tem a palavra feminista no projeto. Não tem. Não precisa. Porque está bem claro ali quem que vai poder pautar conteúdo na escola estadual. Continua. O conteúdo deverá apresentar a trajetória de pessoas e profissionais de mulheres que atuam em diversos segmentos tais como educação, política, direitos humanos, saúde, cultura, sociologia, entre outros. Está aqui, entre outros. Nem está definido. Qualquer coisa. Entre outros. Incluindo todas as etnias presentes do Estado. Com cuidado especial a salientar as conquistas das mulheres negras, quilombolas, indígenas. algo totalmente enviesado aqui para finalizar. E eu acho engraçado que precisa de lei para falar sobre isso aqui. Por que não precisou de lei para falar da Anitta Garibaldi, Antônio Eta de Barros? Não precisa. Quando faz história, é importante para a história, vai ser mencionado. Não precisa de lei para obrigar a empurrar, goela abaixo, pessoas de heroínas de todos os tipos. aí que devem vir agora através desses conteúdos aqui. E olha só isso aqui. Mais um jabutizinho aqui para vocês. Para implementação, execução da presente lei, para implementação, implantação e execução da presente lei, poderão ser firmadas parcerias, convênios e afins entre instituições de ensinos públicos e privados, bem como outras organizações não governamentais. O que é organizações não governamentais? ONGs. ONGs. Vamos ver que tipo de ONGs feministas existem. Essa aí, sempre vive, organização feminista. Constitui finalidade do SOF, defesa de direitos, prestação de serviços permanentes e a promoção de atividades de relevância pública da social e população em questão de gênero, educação sexual, orientação familiar. Só para vocês verem que tipo de organização não governamental feminista que tem. ANES, Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero. Uma ONG pró-aborto. ONG pró-aborto. feminista da Débora Diniz, que recebeu R$ 5,2 bilhões do governo da era PT, aí, desse governo, desse PL, que também é do PT. Tem mais alguma imagem? Isso aí foi um TCC que a gente encontrou só para ver o conteúdo. A descriminalização do aborto. É isso aí que vão pautar lá na escola. A presente monografia, a presente monografia tem como objetivo analisar a análise do aborto e a possibilidade de descriminalização de tal prática na legislação brasileira. Pode tirar. Infelizmente, o governador Moisés abriu as portas das escolas para pautar esse tipo de conteúdo aí. E aqui na lei não tem nada que proíba esse tipo de ação. Inclusive, está bem especificado aqui para qualquer um entender. Não adianta vir aqui depois, como aconteceu, tentar se explicar da forma mais... Deixa para lá. E aí, depois não consegue se explicar para o seu eleitor que fica brabinho. Então, não adianta. Está aqui, está no projeto de lei que os deputados dessa casa, a maioria aprovou e o governador sancionou. Não adianta reclamar. Agora, o que nós vamos fazer? estou propondo aqui um projeto de lei para revogar esse projeto aqui, porque agora, tentando agora, desenhando para os colegas, de repente, a gente consegue revogar essa tranqueira aqui de projeto antes que seja colocado em vigor. E também, se a gente pode estar incluindo, eu sou contra, porque nossos alunos aqui já estão cheios de matérias transversais e extracurriculares que não dão conta nem de aprender o básico. Estamos formando alunos semi-analfabetos aí, dado IDEB. Mas se for para sair colocando e incluindo coisas no currículo, então também vou estar propondo aqui noções básicas de economia liberal, empreendedorismo, educação moral e cívica, e eu quero ver quem é que não vai aprovar aqui pela constitucionalidade. Então, é isso que nós vamos fazer. família catarinense. Jamais esqueça dessa ação que alguns deputados dessa casa e com a sanção do governador botou nas escolas de Santa Catarina. Foi um tiro no coração da família catarinense promovendo a destruição da família através dessas ONGs que querem emancipar as mulheres e destruir a família catarinense. Nunca se esqueça disso. Agora vamos trabalhar para reverter isso aqui. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé Lopes. Com a palavra, deputada Paulinha, que tem pelo tempo de até 10 minutos. Depois, deputado Maurício Kudlack. Senhor presidente, eu juro que eu não queria começar por aí, mas não dá, né? Não dá, porque o projeto de lei que o colega recém é que se referiu é da autoria da bancada feminina da qual eu faço parte. E eu só preciso dizer que eu lamento muitíssimo. Chego à conclusão que o meu colega, ele deve ser desprovido de intelecto. Não é possível. Como é que ele cria uma interpretação que absolutamente não existe nas linhas que nós ali subscrevemos? onde é que está escrito que nós vamos advogar pelo aborto nas escolas? Onde é que está escrito isso? Isso não existe. Onde é que se tenta ludibriar o parlamento e a sociedade catarinense que as ONGs são todas do mal? Eu me limito a não me permitir mais que um minuto sobre esse assunto, senhor presidente. Mas eu realmente penso que deve haver mais respeito aqui nesse parlamento. não é porque estamos no uso da tribuna que podemos aqui subtrair a educação e o respeito para com as pessoas, tratando-as demais, seja nós, da bancada feminina ou o próprio governador, com adjetivos incoerentes e absolutamente desprovidos do mínimo do respeito. Ponderada essa questão, eu quero aqui trazer algumas informações para vocês. para os meus colegas. A primeira delas, tem aqui, senhor presidente, uma notícia que eu quero ler para a vossa excelência, inclusive, meu querido amigo Kennedy. Notícia hoje na coluna de Anderson Silva, colunista da NSC. caso dos respiradores em Santa Catarina, tem 34 milhões em valores bloqueados e mais 10 milhões que estão em avançada fase de cobrança judicial. Ora, o débito em relação à compra fraudulenta dos 200 respiradores estava aportado estava aportado em 33 milhões. Mas, pela atualização de valores e o ressarcimento que o Estado também pede pela indenização de danos sociais e morais aos envolvidos, aqueles que foram acusados injustamente, o montante vai chegar a 44 milhões de reais. é uma notícia que precisa ser trazida à Santa Catarina porque todos nós sofremos muito com esse episódio. E a recuperação desse recurso sela o fim de uma história, senhor presidente, que fez com que toda Santa Catarina sangrasse num momento muito difícil que era o momento da Covid. Trago esta informação aqui porque por inúmeras vezes nos foi perguntado, não apenas a mim, aos 40 parlamentares, aonde está os 33 milhões? Hoje, nós podemos vir aqui e dizer os 33 milhões ou mais, 34 milhões estão nas contas públicas do Estado aguardando o desembaraço para aí sim retornarem ao povo catarinense. E eu quero, senhor presidente, dizer que gostaria muitíssimo de ver esse recurso aplicado no final, para finalizar muitas filas de espera que nós temos na área da saúde pública para exames, cirurgias, consultas, especialmente no que concerne as cirurgias eletivas e que já vêm sendo programadas pelo governo do Estado. agora mesmo, o secretário de Estado de Saúde, André Mota Ribeiro, recém anunciou 11.600 cirurgias para pessoas que têm deficiência auditiva. É uma fila de espera interminável que precisa ser liquidada. Então, senhor presidente, eu quero aqui deixar esse apelo que tão logo a gente tenha disponibilidade dos recursos, se possa revigorar o orçamento público do Estado no que concerne as cirurgias eletivas para prestar esses atendimentos na área da urologia, da colonoscopia, que a gente tem pedido com insistência ao secretário André, na área da ortopedia e, mais uma vez, dizer aqui nesse parlamento que um capítulo de fato, um grande espetáculo que foi promovido, se encerra trazendo a luz da verdade a toda Santa Catarina. Recursos recuperados, é importante que se diga aqui, e algumas pessoas indiciadas, como ocorreu também, pela participação nessa compra fraudulenta. É um episódio onde nós podemos atestar mais uma vez a integridade do governador Moisés, senhor presidente, que fica estampada com a notícia de recuperação desses recursos. eu quero aqui também, mais uma vez, reiterar os pedidos que venho fazendo ao secretário Tiago Vieira para que a gente tão logo possa dê início às obras de melhoria da SC-477, senhor presidente, que é na sua região também, próximo a Canoinhas, e é um dos trechos mais machucados, vamos dizer assim, das nossas rodovias do Estado, folgo que essa notícia possa ser trazida pelo secretário e pelo governador em breve também dos investimentos naquele trecho. Eu quero aqui também, senhor presidente, dizer que nós recentemente promovemos um seminário nesta casa, um encontro com vereadores e vereadoras e líderes da proteção animal de diversos rincões do Estado de Santa Catarina. Promovemos uma reunião técnica com o propósito de construir uma efetiva política estadual de proteção animal que passa pela criação de um órgão competente para fazer essa gestão e a destinação de recursos específicos para chipagem e castração fundamentalmente nas áreas menos abastecidas de recursos, as áreas mais humildes. E esse produto foi entregue para o governador recentemente num encontro que contou com a participação de mais de 700 líderes de todo o Estado, onde discutimos também outras pautas estratégicas, como a questão do abrigamento da pessoa com deficiência depois do desenlace dos seus cuidadores paternos e maternos. Em muitos casos, essas pessoas ficam sem assistência. E aí discutimos também, senhor presidente, já trazendo esse segundo tema, a possibilidade da criação de um programa para a construção de residências inclusivas, ou seja, são residências em que a pessoa com deficiência, uma vez tenha perdido os seus cuidadores, ela possa receber um ambiente de cuidados permanente até o fim da sua vida. e Santa Rosa do Sul, na figura do prefeito Almídes, que atendeu um chamado das APAES da região, promovido pelo vereador Jailson, já tem um projeto com a sessão do terreno promovida pelo prefeito e que já está também em estudo nas mãos do Estado de Santa Catarina. E eu quero aqui agradecer ao governador Moisés pela acolhida que teve com esses dois objetos, com essas duas pautas. tantas outras a gente vem discutindo no que concerne a infraestrutura, desenvolvimento econômico do nosso Estado, mas nós não podemos jamais deixar de ter uma atenção especial às pessoas. Eu quero também, senhor presidente, por último dizer que a porta na casa e emendas de nossa autoria no orçamento público do Estado para que nós possamos ter garantida, assegurada a estadualização do sistema antigranizo, que é pioneiro do Brasil, uma amostragem que inicia na cidade de Caçador com uma experiência catarinense, que nos foi trazida por um amigo muito especial, o vereador Jean de Caçador, um homem do mundo da agricultura, e que tem aí uma alternativa, senhor presidente, que pode evitar muitos custos na questão da prevenção, na seguridade em relação ao granizo, preservando as nossas safras. Nós vamos ter reduções significativas caso esse investimento seja feito, também no que concerne ao amparo da defesa civil nos momentos em que o granizo chega. A proteção que pode se estabelecer, ela alcançará até 400 mil agricultores e agricultoras do nosso Estado, senhor presidente. É um programa que vale a pena ser investigado e nós vamos encaminhar também para a Comissão de Agricultura para que os colegas aqui que têm até muito mais larga experiência do que eu na agricultura possam se envolver, dar o seu parecer e assumir essa causa junto conosco. No mais, entrego o meu abraço à Vossa Excelência, a todos que me ouviram, e dizendo que nós seguimos lutando, senhor presidente, para que nós tenhamos sim um modelo de Estado cidadão livre de preconceitos entre todos. Nós estamos aqui advogando para que haja mais respeito nesta casa. Nós não podemos por pensar diferente nos atacarmos aqui ou nos agredirmos como foi feito no início da fala do deputado. Mais 30 segundos. Do deputado que me antecedeu, senhor presidente. Muito obrigada. Eu passo agora a presidência ao deputado Minuto para que possa fazer a presidência e esse deputado fazer uso da palavra. senhor presidente, deputados, público que nos assistem, eu tenho alguns assuntos para mostrar. Estou começando a ficar preocupado. Deputada Paulinha, o seu governo cada vez me decepcionando mais ainda. Se não fosse só o Supremo Tribunal Federal que manda prender por crime de opinião, se não fosse só o Tribunal Superior Federal, deputado Lima, que manda prender por tais de fake news e milícia digital, crimes que não têm nenhuma tipificação, qualquer lei aqui, o governo Moisés agora começou a prender também. Põe na tela. Olha o que o governador, o governo Moisés está fazendo. O presidente da Associação Brasileira dos Aviadores de Segurança Pública, a Abrave, deu uma entrevista e a punição dele foi uma prisão de 24 horas. Olha o outro. Volta lá. Esse daí. Tem um anterior a esse? Esse é o do Bombeiro Militar tem Ordem de Prisão. Esse é o de 24 horas. Mas teve um outro que por ter curtido, é esse? É isso daí. Comando dos Bombeiros Militares de Santa Catarina abriu um processo disciplinar contra Jader, vice-presidente da Abrave e cabos de bombeiro, por terem, deputado Sargento Lima, curtido, feito um coraçãozinho numa postagem. Eles não comentaram. Sabe aquele negócio do coraçãozinho, de curtida? Agora foi criado um comitê do governo para monitorar integrantes do governo e das forças militares nas redes sociais. Isso é falta do que fazer. Isso só pode ser falta do que fazer. Não, é que não está pegando fogo, não está morrendo ninguém afogado. Isso só pode ser falta do que fazer. Monitorar as redes sociais dos praças é muita vagabundagem. É muita vagabundagem. Vagabundagem no sentido de não fazer nada. Ah, Kennedy, mas tu é falador, não é? Sou falador mesmo, porque aqui eu sou a voz dos que não têm voz e a oportunidade daqueles que não têm oportunidade. Sabe por que eu faço isso? O Praça, por ter uma curtidinha lá na rede social, dá pá de prisão de 24 horas. E olha só, lembram dessa denúncia que eu fiz aqui? Lembram dessa denúncia? pilotos civis utilizando a farda militar, lembra? Bota outra. Essa aí, piloto civil com a farda militar, com a insigna, militar, põe outro. Está aí, pilotão, farda militar, bandeirinha de Santa Catarina do outro lado, olha a insigna lá, vai lá outro lá. Olha aí, comandante, tem ali, todos pilotos civis, olha ali, tem até a estrela, aquela estrela ali, quanto que é? Está sem óculos. Sei lá, mas há umas três estrelas ali, não sei se é botão dourado, mas a insigna lá, a insigna lá da polícia militar, tem mais uma. Era essa, não é? Sabe essa denúncia aí? Eu fui ouvido, abriram inquérito contra mim. Aí o bombeiro veio aqui, sabe para o que fazer? Queria saber quem é que tinha dado as fotos. Eu digo, eu peguei da rede social. Só que agora eu estou protocolando um documento, hoje ao comandante do Corpo de Bombeiros, eu quero saber, senhor comandante, o que é que deu dessa denúncia? Tudo bem, eu já sei, mas sabe aquele negócio de fazer tudo com fome dentro ali? Eu quero saber o que é que deu dessa denúncia aí. Quero saber qual foi o pade dos oficiais que autorizaram civis a utilizarem a farda. Ô, sargento Lima, se eu colocar uma farda de policial militar e andar pela rua? Crime? Crime. Vou preso? Vou preso, né? Vou preso. E esses aí? Eu quero saber, ô comandante do bombeiro, ao invés de você ficar perseguindo os praças que dão curtidas ou que falam com a imprensa, presidente e associação. O senhor, eu acho que é discípulo do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está prendendo o presidente de partido porque opina. Crime de opinião. Aqui não existe no Brasil. O Supremo Tribunal Federal está mandando extraditar a jornalista porque está falando da opinião. O senhor pegou a mesma... Deve ser a mesma escola, né? Mas aqui não tem não, tá? Eu quero saber a resposta dessa investigação da minha denúncia aqui no plenário. Não vai ficar assim não. Quando é oficial, vocês engavetam? E quando é praça, aqui? Aqui para mim não tem não. Deixa eu mudar de assunto. Conhece a Serra do Rio do Rastro? Lauro Miller, você sobe, sobe. Aquela coisa bonita que estão reformando lá. Chega lá em cima, Bom Jardim da Serra. Essa é a rodovia 390. É C390. Cara, quem passa por ali tem que desviar. Não é de buraco. É de cratera. Aí, 15 dias atrás, parou um carro do DINFRA. Parou um carro do DINFRA lá. Quando o cara parou do DINFRA, o que os comerciantes pensaram? Garcia, vão tapar buraco. Vão tapar buraco. Todo mundo ficou contente porque chegou o DINFRA na 390 para tapar buraco. Mas o que aconteceu? Enquanto os comerciantes olharam lá, o carro chegou, desceu o pessoal do DINFRA, eles voltaram para atender as pessoas nos seus comércios e quando voltaram, foram roubados. Sim, roubados. Acredita que o DINFRA, ao invés de ir lá para tapar buraco, foi lá tirar as placas de identificação dos comércios que estavam à beira da 390. Arrancaram as placas que identificavam os comércios, as pousadas. Foram lá e arrancaram. Não foram capazes de falar com o pessoal e dizer, ó, tem aqui uma decisão, nós temos... Não! Simplesmente eles foram lá, arrancaram as placas e foram embora. Roubaram! Roubaram! Porque nenhuma placa é feita de graça. E agora os comerciantes foram lá na Câmara de Vereadores, está aqui a vereadora Cícia e a vereadora Ema, estão aqui elas, trazendo desespero, porque os comerciantes agora não sabem mais a quem recorrer. Porque eles não foram orientados, eles não foram... Nada! O cara foi lá e roubou a placa. Governo roubando placa. E sabe qual é a justificativa, deputado Lima? É que as placas estavam... Deixa eu ler aqui. As placas estavam... Trazendo condições de trafegabilidade e insegurança nas rodovias. O buraco não é... Mas tem um governinho sem vergonha, rapaz. O cara vai lá cheio de cratera na rodovia, ali não tem problema de segurança e trafegabilidade. Mas as placas têm... Oh, Deifra! Que sem vergonhas vocês estão sendo. Pelo menos conversa. Diz, oh, nós temos uma determinação aqui. Vocês têm tantos dias para vocês arrumarem as placas. Aqui... Mas não, eles vão na surdina. Para roubar, surrupiar. Roubo. Porque quando você tira, sem autorização, ou pelo menos falando, isso é roubo. O Deifra foi e roubou todas as placas dos comércios, das pousadas. Roubou. Aí foram na outra rodovia, os comerciantes chegaram lá, não fizeram como esses que... Ah, vão tapar buraco, quando voltaram foram roubados. Não. Daí eles disseram assim, vão tirar aí? Não tira não. Aqui você não tira não. E os caras com umas peixeiras na mão. Aí tiraram? Não tiraram. Só onde ninguém vê. Quando você vai tirar alguma coisa, se tem alguém vendo, você não faz. Se tem alguém não vendo, você faz o porquê? Está roubando. Eu quero parabenizar os vereadores ali da cidade de Lauro Milha, que trouxeram para cá. E eu estou fazendo um pedido de informação para saber o que o DINFRA fala deste roubo que aconteceu ali na Serra do Rio do Rastro. Um belíssimo lugar que ninguém imaginava que o DINFRA ia lá para roubar. Ei, não adianta me querer me processar, não, que eu tenho uma unidade parlamentar aqui para falar. Está bom? Valeu. Nesse momento, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Em primeiro, o horário é do PL. Com a palavra o deputado Sargento Lima por sete minutos e trinta segundos. Estava aqui escutando um dos muitos líderes de governo, ou governo para ter líder de governo. Duro é recalcitrar contra os agrilhões. Em linguagem mais popular, duro é dar murro na ponta de faca. Esses 34 milhões, eu posso falar com bastante responsabilidade, com bastante autoridade, pois presidia a CPI dos respiradores. Ele não se encontra à disposição para investimento do governo do Estado, ele ainda está judicializado. Ou seja, corre o risco ainda de ele ser devolvido aos donos e, pasmem, corrigidos. Por isso que eu até faço uma grande torcida para que ele realmente fique sobre o poder do governo, não para construir somente hospitais, mas para construir uma cela, um presídio, uma cadeia, com uma cela bem bolorenta e mofada para trancar todos os envolvidos na compra desses respiradores, desde os servidores públicos até os entes políticos envolvidos nisso. E uma das celas, de forma muito especial, eu quero que ela esteja completamente tomada pelo mofo e pré-reservada diretamente a um daqueles que são envolvidos na compra desse respirador. Para o bom entendedor, já sabe quem vai ser o recheio dessa cela. Bom, mas não foi para isso que eu vim falar aqui. Vim falar que nós temos uma... A nossa esperança cada dia se renova. Quando nós dizemos que reconheceis a verdade, a verdade vos libertará, isso é importantíssimo, que esse renovo tome conta do nosso peito todos os dias. Nós temos preso lá na Espanha, preste atenção nesse sujeito, porque ele ainda vai dar muito o que falar ainda, foi preso lá na Espanha, o general Hugo Armando Carvajal. Hugo Armando Carvajal. Esse sujeito foi membro da inteligência chavista do exército de Hugo Chaves. E ele detalhou ao juiz Garcia Castelon todas as ações desse governo chavista nos últimos 15 anos no que diz respeito a financiar campanhas na América Latina. Um projeto chamado La Pátria Grande. La Pátria Grande. Um projeto chavista de conduzir os países da América Latina à mais completa desgraça. E, se você olhar a situação de muitos países aqui vizinhos nossos, isso ele tem conseguido atingir o seu objetivo maior. Então, guardem esse nome. Hugo Armando Carvajal, ex-general, chefe da inteligência chavista. E ele fez algumas declarações importantíssimas. Fez declarações sobre investimentos do narcotráfico, dos investidores cocaineiros em políticas na América Latina. Entre eles, Nicolas Maduro, próprio Hugo Chaves, Evo Morales, Nestor Kirchner, daqui da nossa vizinha argentina. E, para a nossa alegria, para a nossa alegria, ele está sendo extraditado para os Estados Unidos. E mais um nome citado por ele. Quem? 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 Raimundo Nonato? Não. Luiz Inácio Lula da Silva. Não é à toa que ele disse que teria dinheiro para mais quatro eleições, três, quatro eleições. Então, nós temos muito ainda que ouvir falar de Hugo Armando Carvajal nesse país. Como eu disse, nenhuma mentira fica descoberta. E nós iremos nos livrar desse mal que impera em toda a Latinoamérica de forma limpa, transparente. Não porque nós vamos tomar alguma atitude, porque as próprias pessoas vão começar a criar repulsa. Pergunte na Venezuela o que eles estão achando de tudo isso. Pergunte na Argentina o que eles estão achando de tudo isso. Nenhuma verdade fica encoberta para sempre. Quando nós levantamos essa teoria em 2018, nós éramos os promotores da teoria da conspiração, deputado Ismael. Nós éramos aqueles inventores de história. e agora a história está começando a tomar corpo e eu acredito que isso venha à tona cedo ou tarde. Cedo ou tarde. E daí sim vai ser desvendada a cortina e nós vamos assistir, graças a Deus, de longe, o perigo que nós corremos. O perigo pelo qual nós passamos muito perto. Pertíssimo mesmo, muito perto de estar vivendo essa situação triste e lamentável que os nossos países vizinhos estão passando por ele agora. Situação de fome, de inflação, de violência urbana, de violência no campo, de roubo, de furto. Situação de caos que está instaurado nesses países. Muito triste para todos nós. mas foi preciso que passassem por isso para poder reconhecer e saber daqui para frente a tomar suas atitudes. Acredito que tão lógico esteja em solo americano o nosso amigo general Hugo Armando Carvajal, esse general chavista, nosso amigo não, porque não é meu amigo, que ele tenha muito a declarar ainda sobre esses pesados investimentos que foram feitos com dinheiro da venda de cocaína. E quando eu falo sobre droga, eu quero deixar bem claro o que é droga. A droga não é algo recreativo. A droga é o combustível de uma indústria movida por lágrimas de mães. Triste isso. Triste isso. Não existe dinheiro mais maldito nesse mundo. Não existe desgraça maior para uma família do que ver um dos seus entes queridos envolvidos com esse pedaço de demônio enroladinho num pedaço de plástico que é vendido. Não existe glamour nenhum, não existe alegria nenhuma. E cada vez, cada vez que um filho, né, que tem o pai, a mãe, que tem condições de dar boa condição de vida para ele, vai ao morro e compra um cigarro de maconha ou compra uma buchinha, um pino de cocaína, uma pedra de crack. Eu vejo como o mundo é injusto. Muitas pessoas tentando sair dessa situação e quem tem todas as condições para não entrar nela não aproveitam essa situação de ter uma vida boa, tranquila, e vão atrás dessa porcaria, desse lixo, e que é ainda pior, é usado para financiar a campanha de outros criminosos ainda. Se envolve na política com isso. Obrigado. Dando continuidade ao horário destinado aos partidos políticos, chamo o bloco PDT, PSDB e Republicanos. Não havendo quem queira se manifestar, o bloco PP, PSB. Bloco PSD, PSC. consulta o deputado Ismael. Bloco, não, desculpa. Partido dos Trabalhadores, por até seis minutos, deputado Neudir Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham essa sessão, quero aproveitar esse espaço para fazer algumas, levantar algumas questões importantes. uma delas é sobre um pedido que encaminhei ao governo do Estado e à Secretaria do Estado da Saúde para o fornecimento do medicamento espinrasa a pacientes com atrofia muscular espinhal do tipo 3. Atualmente, esse medicamento, ele tem sido disponibilizado pelo SUS para pacientes exames do tipo 1 e 2, mas fica restrito ou negado a pacientes com o tipo 3 e, portanto, é importante que seja incluído também esses pacientes. Na verdade, ainda ontem, quando eu noticiei sobre isso, recebi também uma mensagem que uma pessoa diz, olha, tem casos que até no tipo 1 também não está sendo fornecido. Então, é importante que seja verificado isso, de fato seja fornecido, mas incluído também esses pacientes da AME tipo 3, que é caracterizada por fraqueza muscular, hiponotonia resultante da degeneração e perda de neurônios motores inferiores, enfim. Esta questão da atrofia muscular espinhal tem sido bastante debatida, inclusive nesta casa, nós também enaltecemos o fato de termos visto um pleito nosso atendido, que foi a questão de credenciamento de hospitais no interior, no caso, o Hospital São Francisco de Concórdia, também para poder ministrar esse medicamento, mas é importante a inclusão também dos pacientes do nível 3. Eu quero também, ainda falando sobre saúde, a questão também envolvendo a nossa Comissão de Saúde, da qual presido, temos feito ações sobre todos os assuntos importantes e muito, de forma muito especial também, temos acompanhado essa questão da vacinação, do avanço da vacinação, da importância de que todos façam o máximo esforço possível para avançar a vacinação, para promover ela de forma adequada, não fazer idosos ficar horas e horas no sol esperando só um ponto de vacinação, tivemos um exemplo triste a semana passada, numa fila de idosos, só tinha um ponto de vacinação, horas ali, isso não pode acontecer, a busca também para a questão da segunda dose, que é muito importante, e também não podemos admitir brincadeiras que façam delírios, devaneios, fake news, espalhamento de fake news, a questão das vacinas, é importante que se combate esses fake news, vacina não tem chip, não altera DNA, não provoca desenvolvimento de AIDS, não fazem perder o brilho dos olhos, isso são os cientistas que dizem, analisam, as vacinas estão salvando vidas, estão trazendo de volta os abraços, as esperanças, a alegria de viver, então, nós temos que combater esses fake news, mas além de combater os fake news, dar as condições efetivas para que as pessoas tomem a vacina, tomem a primeira dose, a segunda dose, as doses de reforço, no caso, aquelas disponibilizadas para o público alvo, os nossos adolescentes, já tem também estudos mundo afora para vacinar as crianças também, no Brasil ainda não liberado, mas fatalmente daqui a pouco vai chegar, nós vamos vencer essa pandemia, mas é preciso ainda esforço no sentido de que a gente precisa ainda sair, nós temos ainda um número grande de pessoas morrendo, de pessoas não vacinadas e de pessoas que ao invés de ajudar estão atrapalhando, então, mais um registro que faço no sentido de que se lute, se unifique e que a gente de fato possa ter a saúde como prioritária, seguir os ensinamentos da ciência, daqueles que estão estudando para a gente vencer de fato essa pandemia. E por fim, senhor presidente, eu tenho trazido também com frequência a questão aqui das nossas escolas, de reformas das escolas, tenho feito inclusive emendas parlamentares para isso, tenho aqui na pauta também mais uma indicação que fiz agora, nesses dias, para a escola básica Vidal Ramos de Concórdia, que precisa lá de melhorias, é uma pena que durante todo aquele período que não teve os estudantes nas escolas, não foram feitas essas melhorias, mas é preciso ver, tem problemas de cobertura, no caso específico dessa escola, danos estrutural no telhado, nas calhas, enfim, há toda a questão da quadra de esporte que precisa ser revitalizada, então muitas escolas, além dessa que eu cito aqui, da escola básica Vidal Ramos Júnior de Concórdia, precisam dessas melhorias, eu apelo para que a Secretaria da Educação agilize essas reformas e essas melhorias a bem da estrutura para fornecer uma educação de qualidade aos nossos catarinenses. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Neodir Sareta, passo agora no horário destinado aos partidos políticos, o bloco MDB e Partido Novo. não havendo quem queira se manifestar ao bloco, ao bloco não, ao Partido PSL, também não havendo quem queira se manifestar, suspendo a sessão até às 16 horas para a ordem do dia. para a ordem do dia.